Nós hoje, somando todas as nossas redes, hoje nós estamos comemorando aí mais de 13 milhões de pessoas. Em todas as nossas redes. Mais de 13 milhões. É um número alto, hein? É gente, né? Bom, tentei explicar pro vô como é que funciona o influenciamento. Espere um pouquinho, aquele redondo ali, que tá atrasado 5 minutos. Atrasado 5 minutos. Vamos esperar, daí você quer ver? 25 para as 9, aí você quer 20 para as 9. Tá bom? Tá bom. Combinado. Ele tá já preparado pra ir cortar o cabelo, rapaz. Tá ansioso, porque depois do cabelo ele vai fazer o quê? Vai tomar uma geladinha, né, ó? É isso. É isso.